Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, hoje o TPM trouxe aqui pra você, meu amigo e minha amiga que aí está assistindo a gente, doutor Rodrigo Franco, médico veterinário, que vai nos dizer sobre a gordura dos animais. Quer dizer, não é só a gente que é gorda, não, os animaizinhos também. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Então tá ótimo. Bom, vocês devem estar perguntando o que eu tô fazendo aqui, né? Tô falando agora até de gordura de animais. É isso aí, vai. Mas é que agora nós vamos estar apresentando o programa juntas, eu e a Zezé. E é um prazer pra mim estar aqui novamente, né? No programa TPM. Bom, Rodrigo, durante muitos anos, foram séculos de domesticação dos animais. E o cão, com certeza, durante todo esse período, né? Ele não tinha uma alimentação, não tinha um hábito da ração. Nós darmos os alimentos, o resto do alimento. E é comum nós ainda encontrarmos muito cãozinho obeso. Mas eu acho que hoje deve ser por algum outro fator que não a alimentação é errada, né, doutor? É, a obesidade hoje nos cães, algumas vezes, é devido à alimentação ou não à má alimentação, né? Hoje você tem vários tipos de rações, rações para cães obesos, rações light, no mercado de várias marcas, que ajudam o controle dessa obesidade. Mas existem outras causas também, como distúrbios alimentares, endócrinos e assim por diante. Agora eu gostaria que você explicasse para a gente, como é que você percebe quando o seu cão está obeso? Só o olhar clínico, que ele está mais fortão, ou não? Como é que se procede esse exame clínico? Hoje o padrão de obesidade, você tem vários graus de classificação. E essa classificação é feita dependendo do acúmulo de gordura em determinados locais no cão. Então, acúmulo de gordura na região do tórax, então essa região torácica nossa, a região abdominal, tá? E esse acúmulo de gordura são classificados em graus leve, moderado, grave e muito grave. E esse grau de classificação de obesidade vai gerar um tratamento, dependendo desse grau, uma redução de calorias através da alimentação ou outros afins, né? Para que esse animal entre nesse grau adequado, que seria o grau leve, um animal magro, mas assim, uma definição corporal ideal. Agora me conta uma coisa, a gente controla a alimentação do cão através das rações, mas também eles quase não têm como nós, seres humanos, ficaram muito preguiçosos também, né? Porque o dono também às vezes é preguiçoso, não quer andar com o cãozinho, não quer sair com ele, e acaba fazendo com que isso ele se torne obeso, né? É, o problema hoje dos cães é que muitos proprietários adquirem alguns cães, algumas raças, que têm uma predisposição à obesidade. O labrador é um deles, o golden retriever é outro, o animal que tem predisposição, o beagle, né? São animais que têm predisposição à obesidade. E são animais ativos, só que com uma alimentação não orientada ou não balanceada, e consequentemente o proprietário não levando esse animal para caminhar, você tem essa obesidade que já é uma predisposição ao animal, e consequentemente vai aumentar ainda mais com uma inadequação ambiental dele. Ô Rodrigo, outra coisa que eu quero perguntar para você também. Quer dizer, quando você tem um animal, o ideal é você já fazer, como se fosse um ser humano mesmo, fazer uma prevenção sobre essa obesidade, levá-lo no médico veterinário, para saber se ele tem uma propensão a isso, se é hereditário ou não? É, a partir do momento que você adquire esse animal, seja desde filhote, a primeira coisa é uma orientação com o médico veterinário, porque ele é capaz de orientar quais são a evolução dessa raça, o que ele vai à predisposição dela. Quer dizer que cada raça tem a sua predisposição, tendência. É como nós aqui, os turcos aqui, ó, são fracos, não. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu achei interessante. O veterinário, quando a gente já compra o animal, por exemplo, você já faz um cálculo de quanto de ração ele vai ingerir por dia, até pela quantidade de energia gasta por ele também, ou não? Isso, tem, toda a ração tem a sua indicação conforme o peso. Mas como nós e como os animais, tem uns que gastam mais energia e outros não. Quando o filhote, o consumo de energia é muito maior, e consequentemente eles podem alimentar um pouquinho a mais do que o indicado. Só que na fase adulta, na fase idosa principalmente, você tem um sedentarismo também nos animais. Então é isso que provoca ainda mais. E claro, como eu falei pra vocês, distúrbios endócrinos nos cães tem, e esses distúrbios levam à obesidade. Então sinais de doenças, uma delas é a obesidade, que começou a desenvolver há poucos meses. Então isso você tem que só o médico veterinário vai estar avaliando pra te dar um diagnóstico definitivo. E agora, vejam só o recado da nossa patrocinadora. Você sabia que peles acneicas podem sim, aliás, devem usar hidratantes faciais? A linha Vivenda do Brasil possui hidratante Acne Control, com ação intensa no tratamento de peles acneicas e suas complicações. Com ação anti-inflamatória, antisséptica e antimicrobiana, Acne Control atua por um tempo prolongado na sua pele, mantendo em tratamento por um período maior com relação a hidratantes comuns. Conheça esse tratamento da linha Vivenda do Brasil e mantenha sua pele muito mais saudável. Vocês viram só? Você querendo adquirir, basta você acessar o site vivendodobrasil.com.br ou em qualquer unidade da Fisioforma. Vale a pena, gente. E agora o nosso comercial e voltamos já, já. Não sai daí, não. Quer um corpo modelado e uma pele mais jovem? Vá à Fisioforma e conheça o que há de melhor em tratamentos estéticos. Um dos últimos lançamentos é o Pixel, um laser fracionado com excelentes resultados para reduzir manchas, rugas e que proporciona um enrijecimento imediato da pele. E o Accent, com a revolucionária tecnologia da radiofrequência, que trata celulite, gordura localizada e flacidez. Valorize seu corpo e eleve aquilo que temos de mais importante, a nossa autoestima. Com o foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram um salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. Você quer comprar um carro? Então, venha para a modernidade. Antes de fechar negócio, pesquise no Clicou Vendeu. No Clicou Vendeu, você vê várias fotos do veículo que procura, vê a loja onde ele se encontra, condições de pagamento, tudo isso sem sair de casa e sem pagar nada. Você ainda pode organizar o resultado por ordem crescente de preço. Ao invés de ficar rodando de garagem em garagem, faça primeiro a sua pesquisa no Clicou Vendeu. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes.